Eu não vim de uma família rica, pelo contrário. Eu vim de uma família simples, humilde, que a gente pode falar até que é pobre. Em 2004, eu resolvi sair do Brasil e morar em Genebra. Como todo brasileiro, a gente sonha em sair do próprio país para buscar fortuna, buscar riqueza, buscar felicidade, principalmente financeira. Então, nesse ano eu conheci uma pessoa, que hoje é minha esposa, eu a conheci aqui em Genebra, uma brasileira de Belo Horizonte também. Em abril de 2013, eu participei do primeiro Fórmula de Lançamento Presencial em São Paulo, fui junto com meu irmão. Depois do evento, acho que como algumas pessoas, eu vi pessoas importantes ali, que hoje estão importantes, que na época eram como a mim, não tinha um produto, não tinha nada. Mas eles colocaram para funcionar e eu não, porque eu não acreditei. Quando eu voltei para Genebra com a minha esposa, a minha esposa estava grávida. A vida estava difícil, estava sem trabalho. E sem trabalho, eu precisava dar um suporte para a minha família, minha esposa grávida. Então, eu tinha um bebê chegando. O que eu ia dar para esse bebê? O que eu ia dar para minha esposa? Não tinha mais nada. Foi onde que eu falei, se funcionou para muita gente, pode funcionar para mim. Eu tenho que tentar. Eu sou cristão, eu acredito em Deus. E eu fiz oração com a minha esposa. Ela disse... Eu estou com você. E o meu bebê também. E eu tentei. E desde então, eu queria saber por que isso acontecia, como que era a fórmula de lançamento. O que era um HTML que eu não sabia? O que era um site? Eu não sabia nada. Nada. Eu fiz as contas e eu contei, realmente. Eu assisti 72 vezes os vídeos daquele dia. E eu coloquei nas paredes da minha casa folhas de flipchart. E escrevi passo a passo tudo o que foi passado para a gente nos lançamentos internos, externos, sementes. O que foi passado para a gente naquela ocasião. E... Aqui a gente mora, no Brasil, fala kitnet. Aqui é um estúdio de 29, 30 metros quadrados. Onde que vive eu, minha esposa e minha filha. E as paredes viraram fórmula de lançamento. Então a minha esposa falou assim, ó, isso está um pouco feio. E eu falei, tá, mas isso agora é minha vida. Que vai melhorar a nossa. Ela disse, tá, mas continua um pouco feio. Vem na minha cabeça martelando, martelando, martelando. Que feito é melhor que perfeito. Pô, então vou fazer. Eu criei um produto, em cima do avatar que eu queria. E no dia do lançamento, eu falei, seja o que Deus quiser. E abrimos o carrinho. Na primeira hora, eu lembro que teve uma venda. Eu falei, é, teve um louco que comprou. E eu fiquei muito na expectativa, que gera muitas emoções. Gera uma explosão de emoções. E eu falei pra mim, gente, eu tenho que falar com o Érico. O que eu fiz de errado? Até agora não tem nada. E de repente, no final do dia, eu já estava quase batendo os seis dígitos. No primeiro dia do lançamento. E com pouco mais de 24 horas, eu bati os seis dígitos. E esses seis dias foi... Cheguei até o final dos sete dias, a 300 mil de faturamento, no total. E aquilo foi uma alegria muito grande pra mim, pra minha esposa. Finalmente eu olhei pra ela e falei, A fórmula de lançamento funciona. Acredite, é real.